Entristecendo o Espírito Santo por Charles Hedges Pudia, um sermão proferido na manhã de domingo, 9 de outubro de 1859, no Music Hall, Royal Surrey Gardens. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção, Efésios 4,30. Há algo muito comovente nesta de uma estação, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não diz, não o irrite, um termo mais delicado e terno é usado, não o entristeça. Existem alguns homens de caráter tão duro que deixar outro com raiva não lhes causa muita dor. E de fato, há muitos de nós que dificilmente se comovem com a informação de que outro está zangado conosco. Mas onde está o coração tão duro que não se comove quando sabemos que causamos sofrimento a outros? Pois o sofrimento é uma doce combinação de raiva e amor. É raiva, mas todo o fel é tirado dela. O amor adoça a cólera e a transforma, não contra a pessoa, mas contra a ofensa. Todos nós sabemos como usamos os dois termos em contraste um com o outro. Quando eu cometer qualquer ofensa, algum amigo que tem muito pouca paciência, de repente rompe sua paciência e fica com raiva de mim. A mesma ofensa é observada por um pai amoroso e ele fica triste. Há raiva em seu coração, mas ele está com raiva e não peca, pois está com raiva do meu pecado e ainda há amor para neutralizar e modificar a raiva contra mim. Em vez de me desejar mal como punição pelo meu pecado, ele considera meu próprio pecado como sendo mal. Ele se entristece ao pensar que já estou ferido pelo fato de ter pecado. Eu digo que este é um composto celestial, mais precioso do que todo um guento dos mercadores. Pode haver a amargura da mirra, mas há toda a doçura do incenso neste doce termo afligir. Tenho certeza, meus ouvintes, que não os lisonjeio quando declaro que tenho certeza de que a maioria de vocês ficaria triste se você pensou que estava de luto por mais alguém. Você talvez não se importaria muito se tivesse irritado alguém sem motivo, mas entristecê-lo, mesmo que sem causa e sem intenção, ainda assim causaria angústia ao seu coração e você não descansaria até que essa dor diminuísse, até que você desse alguma explicação ou pedido de desculpas e fizesse o possível para aliviar a dor e tirar a dor. Quando vemos raiva em outra pessoa, imediatamente começamos a sentir hostilidade. Raiva gera raiva, mas a dor gera piedade e a piedade é o próximo parente do amor e amamos aqueles a quem causamos tristeza. Agora, esta não é uma expressão muito doce, não entristeça o Espírito Santo? Claro, a linguagem deve ser entendida como falando a maneira dos homens. O Espírito Santo de Deus não conhece paixão ou sofrimento, mas mesmo assim, sua emoção é aqui descrita em linguagem humana como sendo de pesar. E não é, eu digo, uma coisa terna e comovente que o Espírito Santo deveria dirigir seu servo Paulo para nos dizer não entristeça o Espírito Santo, não desperte sua ira amorosa, não o irrite, não o faça chorar. Ele é uma pomba, não o faça chorar, porque você o tratou com severidade e ingratidão. Agora, o propósito do meu sermão esta manhã será exortá-lo a não entristecer o Espírito. Mas vou dividi-lo assim. Primeiro, vou discorrer por que você o tratou com severidade e ingratidão. Em segundo lugar, sobre o selo do Espírito. E então, em terceiro lugar, sobre o pesar do Espírito. As poucas palavras que eu tenho a dizer sobre o amor do Espírito serão todas voltadas para o meu grande objetivo, incitando você a não entristecer o Espírito. Pois quando estamos convencidos de que alguém nos ama, encontramos imediatamente uma razão muito poderosa pela qual não devemos entristecê-lo. O amor do Espírito. Como devo proclamá-lo? Certamente precisa de um cantor para cantá-lo, pois o amor só pode ser falado em palavras de música. O amor do Espírito. Deixe-me contar-lhe sobre seu amor inicial por nós. Ele nos amou sem começo. Na eterna aliança da graça, como vos disse no domingo passado, Ele foi um dos altos contratantes do contrato divino pelo qual somos salvos. Tudo que pode ser dito do amor do Pai, do amor do Filho, pode ser dito do amor do Espírito. É eterno, é infinito, é soberano. É um amor que não pode ser dissolvido, que não pode ser diminuído. Um amor que não pode ser removido daqueles que são seus objetos. Permita-me, no entanto, referir-se a seus atos em vez de seus atributos. Deixe-me falar sobre o amor do Espírito por você e por mim. Oh, quão cedo foi aquele amor que Ele revelou para nós mesmo em nossa infância. Meus irmãos, bem podemos nos lembrar de como o Espírito estava acostumado a lutar conosco. Nós nos desviamos desde o ventre falando mentiras, mas quão cedo o Espírito de Deus despertou nossa consciência e nos corrigiu solenemente por causa de nossos pecados juvenis. Com que frequência, desde então, o Espírito nos cortejou? Quantas vezes, sob o ministério, Ele compeliu nossos corações a derreter e a lágrima escorreu por nossas faces e Ele docemente sussurrou em nosso ouvido. Meu filho, dê-me seu coração. Vá para o seu quarto, feche a porta, confesse seus pecados e busque o amor e o sangue do Salvador. Oh, mas vamos corar ao dizer isso. Quantas vezes nós o desprezamos, quando estávamos em um estado de não regeneração, quão propensos estávamos a resistir a Ele. Apagamos o Espírito. Ele lutou conosco, mas nós lutamos contra Ele. Mas abençoado seja seu querido nome e que Ele tenha canções eternas para Ele. Ele não nos deixaria ir. Não queríamos ser salvos, mas Ele nos salvou. Tentamos nos jogar no fogo, mas Ele nos arrancou do fogo. Queríamos nos lançar do precipício, mas Ele lutou conosco e nos segurou com firmeza. Ele não nos deixaria destruir nossas almas. Oh, como tratamos mal, como resistimos ao Seu conselho, como nós o desprezamos e zombamos dEle, como desprezamos a ordenança que nos levaria a Cristo, como violamos aquele cordão sagrado que gentilmente nos atraía para Jesus e Sua cruz. Tenho certeza, meus irmãos, com as lembranças das lutas perseverantes do Espírito com vocês, vocês devem ser estimulados a amá-lo. Quantas vezes Ele o impediu de pecar quando você estava prestes a mergulhar de cabeça em um curso de vício? Quantas vezes Ele o obrigou a fazer o bem quando você o teria negligenciado? Você, talvez, não teria atrapalhado em nada e o Senhor não teria encontrado você se não fosse por aquele doce Espírito que não permitiria que você se tornasse um blasfemador, que não permitiria que você abandonasse a casa de Deus e não permitiria que você se tornasse um atendente regular nas assombrações do vício, mas o controlava e o mantinha, por assim dizer, com freio. Embora você fosse como um touro, desacostumado ao julgo, Ele não permitiria que você fizesse o que queria. Embora vocês tenham lutado contra Ele, Ele não quis jogar as rédeas em seus pescoços, mas disse, Eu o terei. Eu o terei contra a sua vontade. Vou mudar seu coração. Não vou deixá-lo ir até que eu tenha feito dele um troféu do meu grande poder para salvar. E então, meus irmãos, pensem no amor do Espírito depois disso. Onde você conheceu Jesus? Ah, então, naquela hora abençoada, não foi o Espírito Santo que te guiou a Jesus? Você se lembra do amor do Espírito quando depois de vivificá-lo, Ele o levou à parte e lhe mostrou Jesus? Quem foi que abriu nosso olho cego para ver um Salvador moribundo? Quem foi que abriu seu ouvido surdo para ouvir a voz do amor perdoador? Quem abriu sua mão fechada e paralisada para receber os sinais da graça de um Salvador? Quem foi que quebrou seu coração duro e abriu caminho para o Salvador entrar e morar nele? Oh, foi aquele precioso Espírito, aquele mesmo Espírito, a quem você tanto desprezou, a quem nos dias de sua carne você resistiu. Que misericórdia foi que Ele não disse, Jurarei em minha ira que eles não entrarão em meu descanso, pois eles me irritaram e eu fugirei deles para sempre. Ou assim, Efraim está unido aos ídolos, vou deixá-lo em paz. E desde então, meus irmãos, com docemente o Espírito provou seu amor por vocês e por mim. Não é apenas em seus primeiros esforços e então suas vivificações divinas, mas em toda sequência devemos a sua instrução. Temos sido estudiosos e enfadonhos com a palavra diante de nós, claros e simples, para que aquele que corre possa ler e aquele que lê possa entender. Mas quão pequena porção de sua palavra reteve nossa memória, quão pouco progresso fizemos na escola da graça de Deus. Ainda somos apenas estudantes, instáveis, fracos e aptos a escorregar, mas que instrutor abençoado tivemos. Ele não nos conduziu a muitas verdades e tomou as coisas de Cristo e as aplicou a nós. Oh, quando penso como fui estúpido, me pergunto se ele não desistiu de mim. Quando penso em como fui tolo, quando ele desejou ter me ensinado as coisas do reino de Deus, fico maravilhado por ele ter tido tanta paciência comigo. É uma maravilha que Jesus tenha se tornado um bebê? Não é uma maravilha igual que o Espírito do Deus vivo se torne um professor de bebês? É uma maravilha que Jesus deve deitar em uma manjedoura? Não é uma maravilha igual que o Espírito Santo haja como um professor na escola sagrada para instruir os tolos e torná-los sábios? Foi a condescendência que levou o Salvador à cruz, mas não é igual condescendência que traz o poderoso Espírito da graça para habitar com os teimosos e indisciplinados jumentos selvagens, para ensinar-lhes o mistério do reino e fazê-los conhecer as maravilhas do amor de um Salvador? Além disso, meus irmãos, não esqueçam quanto devemos a consolação do Espírito, quanto ele revelou o seu amor por vocês, cuidando de vocês em todas as suas doenças, ajudando-os em todos os seus trabalhos e consolando-te em todas as tuas angústias. Posso testificar que ele foi um consolador abençoado para mim quando todos os outros confortos falharam, quando a própria promessa parecia vazia, quando o ministério estava sem poder. É então que o Espírito Santo provou ser um rico conforto para minha alma e encheu meu pobre coração de paz e alegria de crer. Quantas vezes seu coração teria se partido se o Espírito não o tivesse amarrado? Quantas vezes aquele que é seu professor se tornou também seu médico, fechou as feridas de seu pobre espírito sangrento e amarrou essas feridas com o gesso da corte e da promessa, e assim estancou o sangramento e lhe devolveu sua saúde espiritual mais uma vez. Parece-me uma maravilha que o Espírito Santo se torne o consolador, pois consolar é para muitas mentes apenas uma obra inferior na igreja, embora realmente não seja assim. Ensinar, pregar, comandar com autoridade, quantos estão dispostos a fazer isso porque é um trabalho honroso, mas sentar-se e suportar as enfermidades da criatura, entrar em todos os estratagemas da incredulidade, encontrar para a alma um caminho de paz em meio aos mares de problemas? Isso é compaixão como Deus, para que o Espírito Santo descesse do céu para se tornar um consolador de espíritos desconsolados. O quê? Ele mesmo deve trazer o cordial? Ele deve cuidar de seu filho doente e ficar ao lado de sua cama? Ele deve fazer sua cama para ele em sua aflição? Ele deve carregá-lo em sua enfermidade? Ele deve respirar continuamente dentro dele sua própria respiração? O Espírito Santo se torna um servo à espera da igreja? Ele se torna uma lâmpada para iluminar? E ele se torna uma equipe na qual podemos nos apoiar? Isso, eu digo, deve nos levar a amar o Espírito Santo, pois temos em tudo isso provas abundantes de seu amor por nós. Não pare aqui, amado. Há campos maiores ainda além, agora que estamos falando do amor do Espírito. Lembre-se do quanto Ele nos ama quando ajuda nossas enfermidades. De fato, Ele não apenas ajuda nossas fraquezas, mas quando não sabemos o que orar como deveríamos, Ele nos ensina como orar e quando nós gememos em nós mesmos, então o próprio Espírito faz intercessão por nós com gemidos que não pode ser proferido. Geme como deveríamos gemer, mas de forma mais audível, para que nossa oração, que de outra forma teria sido silenciosa, chegue aos ouvidos de Cristo e seja apresentado diante da face de seu Pai. Ajudar nossas enfermidades é um poderoso exemplo de amor. Quando Deus supera completamente a enfermidade ou a remove, há algo muito nobre, grandioso e sublime na ação. Quando Ele permite que a enfermidade permaneça e ainda trabalha com a enfermidade, isso é de fato terna compaixão. Quando o Salvador cura o coxo, você vê sua divindade. Mas quando Ele anda com o coxo, por mais que Ele ande mancando, quando Ele se senta com o mendigo, quando fala com o cobrador de impostos, quando carrega o bebê em seu seio, então essa ajuda é uma grande demonstração de amor inigualável. Exceto por Cristo levar nossas enfermidades sobre o madeiro e nossos pecados em seu próprio corpo, não conheço nenhum exemplo maior ou mais terno de amor divino do que quando está escrito assim também o Espírito ajuda nossas fraquezas. Oh, quanto você deve ao Espírito quando está de joelhos em oração! Você sabe, meus irmãos, o que é ser monótono e sem vida lá, gemer por uma palavra, mas você não consegue encontrá-la. Desejar uma palavra e, no entanto, o próprio desejo é lânguido. Desejar ter desejos e, no entanto, todo desejo que você tem é um desejo que você pode desejar. Oh, você às vezes, quando seus desejos foram acesos, desejou agarrar-se à promessa pela mão da fé. Oh, você disse, se eu pudesse apenas pleitear a promessa, todas as minhas necessidades seriam removidas e todas as minhas tristezas seriam dissipadas. Mas, infelizmente, a promessa está valendo seu alcance. Se você o tocasse com a ponta do dedo, não poderia agarrá-lo como desejava, não poderia pleiteá-lo e, portanto, sairia sem a bênção. Mas, quando o Espírito ajudou nossas enfermidades, como oramos? Porque, houve momentos em que você e eu agarramos a aldrava do portão da misericórdia e a deixamos cair com uma força tão tremenda que parecia que o próprio portão tremeu e vacilou. Houve momentos em que nos apegamos ao anjo, vencemos o céu pela oração, declaramos que não deixaríamos o próprio Jeová ir a menos que ele nos abençoasse. Tudo isso fizemos, não por nossa própria força, mas pela força e pelo poder do Espírito. E vendo que ele nos capacitou tão docemente, embora tantas vezes tenhamos esquecido de agradecê-lo, vendo que ele nos ajudou tão graciosamente, embora muitas vezes tenhamos tomado toda a glória para nós mesmos, em vez de dá-la a ele, não devemos admirar seu amor e evitar entristecer o Espírito Santo por quem somos selados? Outro símbolo do amor do Espírito permanece, a saber, sua habitação nos santos. Cantamos em um dos nossos hinos, Você não habita em todos os santos? Fazemos uma pergunta que só pode ter uma resposta. Ele habita no coração de todo o povo redimido e lavado pelo sangue de Cristo. E que condescendência é esta que aquele a quem o céu dos céus não pode conter habita em seu coração, meu irmão? Esse coração muitas vezes coberto com trapos pode ser um coração muitas vezes agitado com ansiedade e pensamentos, um coração muitas vezes contaminado pelo pecado e ainda assim ele habita lá. O pequeno coração estreito do homem, o Espírito Santo fez seu palácio. Embora seja apenas uma cabana, um casebre e todo profano e impuro, o Espírito Santo condescende em fazer do coração de seu povo sua morada contínua. Oh, meus amigos, quando penso quantas vezes você e eu deixamos o diabo entrar, me pergunto por que o Espírito não se retirou de nós, a perseverança final dos santos é um dos maiores milagres já registrados. Na verdade, é a soma total dos milagres. A perseverança de um santo por um único dia é uma multidão de milagres, de misericórdia. O Espírito é de olhos mais puros e não pode contemplar a iniquidade. E ainda assim ele habita no coração onde o pecado muitas vezes se intromete. Um coração do qual saem blasfêmias, assassinatos e todo tipo de maus pensamentos e cobiças. E às vezes ele se entristece e se retira e nos deixa sozinhos por um tempo. É uma maravilha que ele esteja lá, pois ele deve se entristecer diariamente com esses hóspedes perversos, esses traidores, esses intrusos vis que se intrometem naquele pequeno templo que ele honrou com sua presença, o templo do coração. Receio, queridos amigos, que estamos muito acostumados a falar do amor de Jesus sem pensar no amor do Espírito Santo. Agora, eu não gostaria de exaltar uma pessoa da trindade acima de outra, mas sinto isso porque Jesus Cristo era um homem, osso de nossos ossos e carne de nossa carne. E, portanto, havia algo tangível nele que pode ser visto com os olhos e tocado com as mãos. Portanto, pensamos mais prontamente nele e colocamos nosso amor nele do que no Espírito. Mas por que deveria ser? Amemos Jesus de todo o coração e amemos também o Espírito Santo. Vamos ter canções para Ele, gratidão por Ele. Não nos esqueçamos da cruz de Cristo, não nos esqueçamos das operações do Espírito. Não esqueçamos o que Jesus fez por nós, não esqueçamos o que o Espírito Santo faz em nós. Ora, você fala do amor, da graça, da ternura e da fidelidade de Cristo. Por que não diz o mesmo sobre o Espírito? Já houve tal amor como dEle que Ele deveria nos visitar? Já houve tanta misericórdia como a dEle que Ele deveria tolerar nossas maneiras pobres, embora constantemente repetidas por nós? Já houve tal fidelidade como a dEle que multidões de pecados não podem afastá-lo? Já houve tal poder como o dEle que supera todas as nossas iniquidades e ainda nos conduz com segurança, embora hostes de inimigos internos e externos tentem nos roubar nossa vida cristã? Oh, o amor do Espírito eu canto por quem a redenção é aplicada, e ao seu nome seja glória para todos sempre. Isso me leva ao segundo ponto. Aqui temos outra razão pela qual não devemos entristecer o Espírito. É pelo Espírito Santo que somos selados, por quem somos selados para o dia da redenção. Serei muito breve aqui. O próprio Espírito é expresso como selo, assim como se diz diretamente que Ele é o penhor de nossa herança. O selamento, penso eu, tem um significado tríplice. É um selo de atestado ou confirmação. Quero saber se sou verdadeiramente um filho de Deus. O próprio Espírito também testifica com o meu Espírito que nasci de Deus. Tenho os escritos, os títulos da herança que está por vir. Quero saber se são válidos, se são verdadeiros ou se são meras falsificações escritas por aquele velho escriba do inferno, mestre, presunção e segurança carnal. Como posso saber? Eu procuro selo. Depois que cremos no Filho de Deus, o Pai nos sela como seus filhos pelo dom do Espírito Santo. Ora, quem nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nenhuma fé genuína que não leva o selo do Espírito. Nenhum amor, nenhuma esperança pode nos salvar, a menos que seja selado com o Espírito de Deus, pois tudo que não tem seu selo é espúrio. A fé não selada pode ser um veneno, pode ser presunção, mas a fé que é selada pelo Espírito é a fé verdadeira, real e genuína. Nunca se contente, meus queridos ouvintes, a menos que você seja selado, a menos que você tenha certeza, pelo testemunho interior e pelo testemunho do Espírito Santo, que você foi gerado de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, é possível para um homem saber infalivelmente que está destinado ao céu. Ele pode não apenas esperar que sim, mas pode conhecê-lo sem sombra de dúvida, e pode conhecê-lo assim, sendo capaz com os olhos da fé de ver o selo, a ampla marca do Espírito Santo colocado em seu próprio caráter e experiência. É um selo de atestado. Em seguida, é um selo de apropriação. Quando os homens colocam sua marca em um artigo, é para mostrar que é deles. O fazendeiro grava suas ferramentas para que não sejam roubadas. Elas são dele. O pastor marca suas ovelhas para que sejam reconhecidas como pertencentes ao seu rebanho. O próprio rei coloca sua flecha larga sobre tudo o que é sua propriedade. Assim, o Espírito Santo coloca o amplo braço de Deus sobre os corações de todo o seu povo. Ele nos sela. Você será meu, diz o Senhor, no dia em que eu fizer minhas joias. E então o Espírito coloca o selo de Deus sobre nós para significar que somos a herança reservada de Deus, seu povo peculiar, a porção em que sua alma se deleita. Mas novamente, selo significa preservação. Os homens selam aquilo que desejam que seja preservado. E, quando um documento é selado, torna-se válido depois disso. Agora, é pelo Espírito de Deus que o cristão é selado, que ele é guardado, ele é preservado, selado até o dia da redenção, selado até que Cristo venha completamente para redimir os corpos de seus santos, ressuscitando-os da morte e completamente para redimir o mundo, purgando-o do pecado e tornando um reino para si mesmo em justiça. Continuaremos nosso caminho. Seremos salvos. A semente escolhida não pode ser perdida. Ela deve, finalmente, ser trazida para casa. Mas como? Pelo selo do Espírito. Além disso, eles perecem. Eles são desfeitos. Quando o último fogo geral arder, tudo que não tiver o selo do Espírito será queimado. Mas, os homens cujas testas tiverem o selo serão preservados. Eles estarão seguros em meio ao naufrágio da matéria e ao choque dos mundos. Seus Espíritos, elevando-se acima das chamas, viverão com Cristo eternamente. E com aquele mesmo selo em sua testa no Monticião, eles cantarão o eterno cântico de gratidão e louvor. Digo que esta é a segunda razão pela qual devemos amar o Espírito e não devemos entristecê-lo. Chego agora à terceira parte do meu discurso a saber a tristeza do Espírito. Como podemos entristecê-lo? Qual será o triste resultado de entristecê-lo? Se o entristecemos, como podemos trazê-lo de volta? Como podemos entristecer o Espírito? Observe que agora estou falando daqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus está em seu coração e é muito, muito fácil entristecê-lo. O pecado é tão fácil quanto o perverso. Você pode entristecê-lo com pensamentos impuros. Ele não pode suportar o pecado. Se você se entregar a expressões lascivas ou mesmo se permitir que a imaginação domine qualquer ato lascivo, ou se seu coração for atrás da cobiça, se você colocar seu coração em qualquer coisa que seja má, o Espírito de Deus será ofendido. Eu amo esse homem. Quero ter seu coração e ainda assim ele está entretendo essas luxúrias imundas. Seus pensamentos, em vez de correr atrás de mim, de Cristo e do Pai, estão correndo atrás das tentações que existem no mundo pela luxúria. E então seu espírito está triste. Ele sofre em sua alma, porque sabe que tristeza essas coisas devem trazer para nossas almas. Nós o entristecemos ainda mais se nos entregamos a atos externos de pecado. Então às vezes, ele fica tão triste que foge por um tempo, pois a pomba não habitará em nossos corações se levarmos uma carniça repugnante para lá. A pomba é um ser limpo e não devemos sujar o lugar onde a pomba frequenta com sujeira e lama. Se o fizermos, ela voará para outro lugar. Se cometermos pecado, se trouxermos vergonha abertamente sobre nossa religião, se tentarmos outros a praticar a iniquidade com o nosso mau exemplo, não demorará muito para que o Espírito Santo comece a se entristecer novamente. Se negligenciamos a oração, se a porta do nosso armário estiver cheia de teias de aranha, se nos esquecermos de ler as Escrituras, se as páginas da nossa Bíblia estão quase presas juntas por negligência, se nunca procurarmos fazer nenhum bem no mundo, se vivermos meramente para nós mesmos e não para Cristo, então o Espírito Santo será entristecido, pois assim ele diz, eles me abandonaram, eles abandonaram a fonte das águas, cavaram para si cisternas rotas. Acho que agora vejo o Espírito de Deus sofrendo, quando você está sentado para ler um romance e lá está a sua Bíblia não lida. Talvez você pegue algum livro de viagens e esqueça que recebeu um livro de viagens mais precioso nos atos dos apóstolos e na história de seu abençoado Senhor e Mestre. Você não tem tempo para orar, mas o Espírito vê muito ativo em relação às coisas mundanas e tendo muitas horas de sobra para relaxamento e diversão e então ele fica triste porque vê que você ama as coisas mundanas mais do que a ele. Tome cuidado para que ele não se afaste de você, pois será uma pena para você se ele o deixar sozinho. Mais uma vez, a ingratidão tende a entristecê-lo. Nada corta mais o coração de um homem do que depois de ter feito o máximo por outro, ele se vira e o retribui com ingratidão ou insulto. Mais uma vez, o Espírito Santo está extremamente triste por nossa incredulidade. Quando desconfiamos da promessa que ele deu e aplicou, quando duvidamos do poder ou da afeição de nosso abençoado Senhor, então o Espírito diz dentro de si, eles duvidam de minha fidelidade, eles desconfiam do meu poder, eles dizem que Jesus não é capaz de salvar ao máximo, assim o Espírito é entristecido novamente. Oh, eu gostaria que o Espírito tivesse um advogado aqui nesta manhã que pudesse falar em termos melhores do que eu. Tem um tema que me domina, pareço sofrer por ele, mas não posso fazer você sofrer nem expressar a dor que sinto. Em minha própria alma, continuo dizendo, oh, isso é exatamente o que você fez, você o entristeceu. Deixe-me fazer uma confissão completa e franca mesmo diante de todos vocês. Eu sei que muitas vezes eu, assim como você, entristecemos o Espírito Santo. Muita coisa dentro de nós fez aquela pomba sagrada chorar e minha maravilha que ele não fugiu de nós e nos deixou totalmente sozinhos. Agora suponha que o Espírito Santo seja entristecido, qual é o efeito produzido sobre nós? Quando o Espírito é entristecido pela primeira vez, ele nos suporta. Ele se entristece de novo e de novo e de novo e de novo e ainda assim suporta tudo. Mas, por fim, sua dor se torna tão excessiva que ele diz, suspenderei minhas operações. Eu irei embora. Vou deixar a vida para trás, mas vou remover minha própria presença real. E quando o Espírito de Deus se afasta da alma e suspende todas as suas operações, em que estado miserável estamos. Ele suspende suas instruções. Lemos a palavra, não podemos entendê-la. Vamos aos nossos comentários, eles não podem nos dizer o significado. Caímos de joelhos e pedimos para ser ensinados, mas não obtemos resposta, não aprendemos nada. Ele suspende seu conforto. Nós costumávamos dançar como Davi diante da arca e agora sentamos como Jó no monte de cinzas e raspar nossas úlceras com um caco. Houve um tempo em que sua vela brilhava ao nosso redor, mas agora ele se foi. Ele nos deixou na escuridão das trevas. Agora, ele tira de nós todo o poder espiritual. Outrora, podíamos fazer todas as coisas, agora não podemos fazer nada. Poderíamos matar os filisteus e colocá-los montes sobre montes, mas agora Dalila pode nos enganar e nossos olhos são arrancados e somos obrigados a moer no moinho. Vamos pregar e não há prazer em pregar e nada de bom vem disso. Vamos para a distribuição de folhetos e para a escola dominical, podemos quase ficar em casa. Existe a maquinaria ali, mas não existe amor. Existe a intenção de fazer o bem ou talvez nem isso, mas que pena, não há poder para realizar a intenção. O Senhor se retirou, sua luz, sua alegria, seu consolo, seu poder espiritual, tudo se foi e então todas as nossas graças murcham. Nossas graças são muito parecidas com a flor chamada hortência. Quando tem bastante água ela floresce, mas assim que falta a umidade as folhas murcham na hora e assim quando o Espírito vai embora a fé fecha suas flores, nenhum perfume é difundido. então o fruto do nosso amor começa a apodrecer e cai da árvore, então os doces botões de nossa esperança ficam congelados e morrem. Oh, que coisa triste é perder o Espírito! Vocês, meus irmãos, nunca estiveram de joelhos e tiveram consciência de que o Espírito de Deus não estava com vocês e que trabalho terrível tem sido gemer, chorar e suspirar e ainda ir embora novamente e não ter luz para brilhar sobre as promessas, não tanto como um raio de luz através da fenda da masmorra. Totalmente abandonado, esquecido e desamparado, você é quase levado ao desespero. Você canta com Calper que horas tranquilas eu outrora desfrutei, pão doce ainda é sua memória, mas eles deixaram um vazio doloroso, o mundo nunca pode ser preenchido. Volta, pomba sagrada, volta, doce mensageira do descanso, odeio os pecados que te fizeram chorar e te expulsaram do meu peito. O ídolo mais querido que conheci, seja qual for o ídolo, ajude-me a arrancá-lo de seu trono e adorar apenas a ti. Ah, é triste o suficiente ter o Espírito retirado de nós. Mas, meus irmãos, estou prestes a dizer algo com a maior caridade, que talvez possa parecer severa, mas, no entanto, devo dizê-lo. As igrejas dos dias atuais estão muito na posição daqueles que têm ofendido o Espírito de Deus, pois o Espírito lida com as igrejas da mesma forma que com os indivíduos. Nestes últimos anos, quão pouco Deus tem feito no meio de suas igrejas. Por toda a Inglaterra, pelo menos quatro ou cinco anos atrás, uma letargia espiritual quase universal caiu sobre o corpo visível de Cristo. Houve um pouco de ação, mas foi espasmódica, não havia vitalidade real. Ó, quão poucos pecadores foram trazidos a Cristo, quão vazios nossos locais de adoração se tornaram. Nossas reuniões de oração estavam se reduzindo a nada e nossas reuniões na igreja eram mera questão de farsa. Você sabe muito bem que este é o caso de muitas igrejas de Londres até hoje, e há alguns que não lamentam isso. eles sobem ao seu lugar de costume e o ministro ora e as pessoas dormem com os olhos ou com o coração e eles saem e nunca há uma alma salva. A piscina do batismo raramente é agitada, mas a parte mais triste de tudo é que as igrejas estão dispostas a que assim seja. Eles não estão ansiosos para ter um reavivamento da religião. Temos feito algo, a igreja em geral tem feito algo. Não vou colocar meu dedo agora sobre o que é pecado, mas algo foi feito que afastou o espírito de Deus de nós. Ele está triste e se foi. Ele está presente conosco aqui, agradeço o seu nome, ele ainda é visível em nosso meio. Ele não nos deixou, embora tenhamos sido tão indignos quanto os outros, ele nos deu o longo derramamento de sua presença. Nestes cinco anos ou mais, tivemos um avivamento que não deve ser superado por nenhum avivamento na face da terra. Sem gritos, sem cair ou desmaiar, Deus constantemente acrescenta a esta igreja números e mais números, de modo que o coração de seu ministro está pronto para quebrar com muita alegria quando ele pensa quão visivelmente o Espírito de Deus está conosco. Irmãos, não devemos nos contentar com isso, queremos ver o Espírito derramado sobre todas as igrejas. Olhe para as grandes reuniões que houve em St. Paul na abadia de Westminster, no Exeter Hall e em outros lugares, como foi que nada de bom foi feito ou muito pouco. Eu observei com olhos ansiosos e daquele dia em diante só ouvi falar de uma conversão e aquela em St. James Hall. Parece estranho, a bênção pode ter vindo em maior medida do que sabemos, mas não em uma medida tão grande quanto poderíamos esperar se o Espírito de Deus estivesse presente com todos os ministros. Ó, que possamos viver para ver coisas maiores do que jamais vimos. Vá para a casa, para suas casas, humilhe-se diante de Deus, você, membro da igreja de Cristo, e clame em voz alta que ele visitará sua igreja e que ele abrirá janelas do céu e derramará sua graça sobre a sedenta colina de Sião para que as nações possam nascer em um dia, para que os pecadores possam ser salvos aos milhares, para que Sião tenha dores de parto e dê-los filhos. Ó, há sinais e sinais de um reavivamento vindouro. Nós ouvimos apenas recentemente de um bom trabalho entre a Ragged School, meninos de St. Giles, e nossa alma se alegrou por causa disso. E as notícias da Irlanda chegam até nós como boas novas, não de um país distante, mas de uma província irmã do reino. Vamos clamar ao Espírito Santo, que certamente está triste com sua igreja, e vamos purificar nossas igrejas de tudo que é contrário a sua palavra e a sã doutrina, e então o Espírito retornará e seu poder será óbvio. E agora, em conclusão, pode haver alguns de vocês aqui que perderam a presença visível de Cristo com vocês, que de fato entristeceram tanto o Espírito que ele se foi. É uma misericórdia para você saber que o Espírito de Deus nunca deixa seu povo. Ele os deixa para o castigo, mas não para a condenação. Ele, às vezes, os deixa para que eles possam lucrar ao conhecer sua própria fraqueza, mas ele não os deixará finalmente perecer. Você está em um estado de retrocesso, declínio e frieza? Ouça-me por um momento e Deus abençoe as palavras. Irmão, não perca um momento em uma condição tão perigosa. Não fique tranquilo por um único segundo na ausência do Espírito Santo. Eu imploro que você use todos os meios pelos quais esse Espírito possa ser trazido de volta para você. Mais uma vez, deixe-me dizer-lhe claramente quais são os meios. Pesquise diligentemente pelo pecado que entristece o Espírito. Desista, mate esse pecado no local. Arrependa-se com lágrimas e suspiros. Continue em oração e nunca descanse satisfeito até que o Espírito Santo volte para você. Frequente um ministério sincero. Esteja muito com os santos sinceros, mas acima de tudo, ore muito a Deus e deixe seu clamor diário ser Volte! Volte ao Espírito Santo! Volte e habite em minha alma! Oh! Eu imploro a você que não fique contente até que essa oração seja ouvida, pois você se tornou fraco como a água e fraco e vazio enquanto o Espírito esteve longe de você. Oh! Pode ser que haja alguns aqui esta manhã com quem o Espírito tem lutado durante a semana passada. Oh! Seda a ele! Não resista a ele! Não entristeça, mas seda a ele! Ele está dizendo a você agora Volte-se para Cristo! Ouça-o! Obedeça-o! Ele move você! Oh! Eu imploro que você não o despreze! Você já resistiu a ele muitas vezes, então tome cuidado para não fazê-lo novamente, pois pode chegar uma última vez quando o Espírito pode dizer Eu irei para o meu descanso! Não voltarei para ele! O solo é amaldiçoado, será entregue a esterilidade! Oh! Ouça a palavra do Evangelho antes de sair daqui, pois o Espírito fala efetivamente com você agora nesta curta frase Arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados quando os tempos do refrigério vierem da presença do Senhor. E ouça esta solene sentença Quem crer no Senhor Jesus e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. que o Senhor conceda que não possamos entristecer o Espírito Santo. Amém.